Olá turma, vamos dar início a nossa aula de hoje. Infelizmente hoje vocês não poderão me ver no decorrer da aula devido a um problema que deu na webcam do meu notebook. Mas isso não é problema para nós, o importante é que vocês possam me escutar e possam estar observando o slide. Hoje nós vamos falar de queimaduras, a gente vai estar sanando alguns termos sobre queimaduras, o que consiste em queimadura, quais são os níveis da pele acometido, os níveis do tecido acometido pelas queimaduras, como eles são classificados, quais são suas características. Então é a nossa última aula, se eu não me engano, não é uma aula grande, é uma aula de 20 e poucos slides. Mas tem uma regra aqui, que é a regra dos nove, que é uma regra utilizada para a gente poder ter a dimensão do paciente que foi queimado. A dimensão sim, a porcentagem do corpo do paciente que foi acometido pela queimadura. E a gente consegue determinar se é um paciente grande queimado, se é um paciente pequeno queimado, se é um paciente grave e assim por diante. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Então vamos lá falar sobre as queimaduras. O que é queimadura em si? Queimadura é uma lesão na pele ou noutros tecidos causada por calor, eletricidade, substâncias químicas. Como assim que são substâncias químicas? Ácidos, solda cáustica, atrito ou radiação. Quando as lesões afetam também algumas das camadas inferiores da pele, são denominadas queimaduras de segundo grau ou de profundidade parcial. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o tecido, quanto mais profundo, na verdade, o tecido acometido, as queimaduras vão ter as classificações como primeiro, segundo, terceiro grau. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Agora vamos falar sobre os agentes causadores das queimaduras, tá bom? Queimaduras causadas por agentes físicos, né? São temperatura, vapor, objetos aquecidos, água quente, chama e etc. Aí tem aqui, opa, eletricidade, corrente elétrica, raio e etc. Radiação, sol, aparelhos de raios-x, raios ultravioletas, nucleares, etc. É por isso que a gente tem que passar para o fido solar, é por isso que a gente tem que usar um óculos escuro quando for para a praia, para a gente estar se protegendo desses raios ultravioletas, tá bom? Porque eles em excesso, em grande... Depende, né? Isso é muito relativo, né? Existem aquelas pessoas que há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás não, isso existe até hoje. Mas é o exemplo da minha avó. Minha avó, há muito tempo atrás, ela ficava muito exposta ao sol, pequenininha, trabalhava na roça, então ela ficava muito exposta ao sol. Então aquele sol em excesso, aquela exposição da pele, minha avó hoje em dia está fazendo um tratamento para tirar umas células pré-cancerígenas da face, do rosto, né? Então, é, mas por que isso? Isso foi devido ao sol, né? Devido aos raios ultravioletas, eles provavelmente causaram algum tipo de disfunção celular, né? Na verdade, uma neoplasia celular ali, e apareceu aquelas manchinhas ali que eram células pré-malignas. Então, assim, o sol, você pega o sol hoje, não quer dizer que amanhã você já vai aparecer com alguma coisa, entendeu? Então você pega o sol hoje, você vai pegando o sol, você vai pegando o sol, e futuramente, posteriormente, pode aparecer algumas, algumas intercorrências, algumas, algumas patologias que são indesejáveis, na verdade, qualquer patologia indesejável, né? Então vamos lá, é, opa, caraca, perdão, decidi mais. Tem os produtos químicos, tá? Que são ácidos, bases, álcool, gasolina, os biológicos, que são os animais, tá bom? Animais que causam queimaduras, por exemplo, largata de fogo, água viva, medusa, bom? Agora a gente vai classificar as queimaduras, né? Na verdade, existem quatro tipos de classificações, são quatro graus de queimadura. Tem a de primeiro grau, a de segundo grau, a de terceiro grau e a de quarto grau. A de quarto grau não tem na nossa apostila, então eu também não trouxe. Nossa apostila, nosso slide, ele é muito, ele é íntegra, tá bom? Da nossa apostila. Então, o que que acontece? Tudo que eu trouxe aqui, no slide, tá? É o que tá na nossa apostila. Só um minuto, turma. Perdão, turma. Pensei que fosse uma ligação urgente. Então vamos lá. A queimadura de primeiro grau, em que que ela consiste? Pra gente entender a queimadura de primeiro grau, pra gente entender queimaduras, é necessário que a gente entenda também as classificações da nossa pele. Esse primeiro tecido aqui, que a gente consegue observar, ele se chama epiderme. O tecido abaixo dele se chama derme. E o tecido abaixo da derme, né? A nossa terceira camada de tecido, se chama tecido subcontâneo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro grau da pele ou superficial. Só atinge a epiderme ou a pele e causa uma vermelhidão. Olha só a vermelhidão. Uma hipidemia, tá bom? Então a queimadura de primeiro grau, ela não causa lesão, tá bom? Ela só vai causar uma vermelhidão na pele. A de segundo grau, ela vai acometer a epiderme, mas também vai acometer a derme, que é a segunda camada de pele. Ela atinge toda a epiderme e uma parte da derme e forma bolhas. Essas bolhas, vocês vão aqui ver na segunda imagem, essas bolhas são denominadas, o termo que a gente usa, o termo técnico, é chamado de flictemas. Então quando vocês ouviram falar de flictemas, vocês têm na cabeça de vocês que são bolhas. Tá bom? Essa, professor, eu posso estourar essa bolha? Não. Não se pode estourar bolha de queimadura, a não ser que seja num ambiente intrahospitalar. Agora fora do hospital, não se estoura bolha. Tá bom? Queimadura de terceiro grau. Vai acometer a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Tá bom? Podendo chegar até os ossos. Surge cor preta, que é a carbonização, tá bom? Dos tecidos. Só que na verdade, aqui tá dizendo que podemos chegar até os ossos, né? Mas na verdade, essa queimadura de terceiro grau, normalmente ela só vai acometer até o tecido subcutâneo. E existe a queimadura de quarto grau, que ela vai pegar face muscular, músculo e chegar até os ossos, carbonizando até os ossos. Então é uma queimadura muito grave, tá bom? A gente vai aprender que, pra gente estar avaliando o paciente, se a queimadura é grave ou não, não tem muito a ver com, por exemplo, com a profundidade da queimadura. Tem a ver? Tem, mas não só isso, né? A gente precisa saber a profundidade da queimadura e a gente precisa saber a extensão da queimadura. Porque quando um paciente se queima, primeiro, ele vai estar perdendo a proteção do corpo dele, que são os tecidos, que é a epiderme e a derme. Segundo, ele vai estar sendo exposto a temperaturas, sendo essas temperaturas quentes, porque nossa pele serve pra proteger a gente também do calor ou do frio. Terceiro, ele vai estar suscetível a infecções, porque nossa pele serve pra proteger contra o micro-organismo também. Então, um paciente muito queimado, ele vai estar muito suscetível a diversos tipos de intercorrências. Outro tipo de intercorrência com um paciente grande queimado, ele perde muito líquido, tá? O paciente queimado, ele vai perder muito líquido e pode evoluir pra um choque hipovolêmico, tá bom? Então, são várias coisas que podem... Que podem... Que, na verdade, são vários fatores que vão dizer pra gente se o paciente é um grande queimado, tá bom? E se ele é um queimado grave, tá? Aqui, a gente vai falar sobre a extensão da queimadura, tá? Extensão da queimadura, tá? O importante na queimadura não é o seu tipo, nem o grau, mas sim a extensão da área queimada, ou seja, a área corporal atingida. Um paciente que é considerado baixo queimado, né? Ele tem o corpo menos de 15% atingido. Um paciente que é considerado um médio queimado, ele tem de 15 a 40% da pele atingida pela queimadura, E o paciente que é grande queimado, ele tem mais de 40% do corpo queimado, tá? Agora, existe uma prática, existe uma regra, tá bom? Que a gente usa, essa regra, para estar diagnosticando o paciente. A gente tá sabendo quantos por cento do corpo do paciente foi queimado, tá bom? Então, é essa regra queimado, normalmente, é muito complicado a gente falar. Eu explicar para vocês bem direitinho, em aula virtual, acaba sendo um pouco complicado, tá? Então, eu vou tentar explicar de uma forma que vocês consigam entender, Mas, é, quero sanar que não é tão simples quanto parece, tá? Então, vamos lá. O nome dessa regra é regra dos 9, tá? E essa regra é utilizada para a gente saber o... A porcentagem, a extensão das queimaduras, tá bom? Então, cada parte do corpo do paciente, né? Do nosso corpo, vale uma determinada porcentagem. Por exemplo, o rosto vale 9%. O tórax, 9%. O abdômen, 9%. A perna direita, 9%. A perna esquerda, 9%. Os dois braços, cada um, vale 9%. Órgãos genitais, 1%, tá bom? E isso vai dar um subtotal de 55%, tá? Agora você desce aqui. Agora, na parte das costas. As costas, 9%. O abdômen, 9%. A perna direita, 9%. A perna esquerda, 9%. Os dois braços, 9%. Que isso vai dar um total de 45%, tá bom? Que no total de tudo, juntando 45 com 55, vai dar 100%. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês estarem observando. Vamos focar aqui na imagem de um paciente adulto. Aqui ele tem a cabeça, 9%, tá bom? 9% da cabeça. Os braços, ele tem 9% também, tá? E as pernas, 18%. E a região genital, ele tem 1%. Só que, vale ressaltar que não é... Não é... Perdão, gente. Eu que me ligaram aqui. Meu Deus. Então, vamos lá. Vale ressaltar que é necessário que a gente lembre de anatomia. Porque existem várias divisões no nosso corpo que vocês acham que é, mas não é. Um exemplo, perna. Vocês vão olhar aqui e vão falar, pô, perna é 18%. Só que, na verdade, não. Isso aqui é membro inferior, tá bom? Isso aqui é um membro inferior. A perna, tá bom? É do joelho para baixo. Do joelho para cima é coxa. Entendeu? Do joelho para cima é coxa. Do joelho para baixo é perna. E aí, o que que acontece? O membro inferior todo, a perna mais a coxa, dá 18%. Tá bom? Só um minuto, gente. Oi, vó. É, mais tarde eu vou, que eu estou dando aula agora. Estou gravando aqui. Quando acabar aqui, eu vou lá. Tá? Vou dar aula às sete horas. Tá? Eu estou dando aula, estou gravando uma aula. Quando for mais tarde, eu vou aí. Porque eu vou dar aula às sete horas. Tá bom? Tô, mas eu tenho que estar disponível a partir das sete horas. Tá bom? Ah, eu vou. Ah, eu vou à noite aí. Eu vou à noite. Eu vou amanhã de manhã cedo aí. Ah, meu. Tá, mas... Vó, eu estou dando aula. Depois a gente conversa. Meu Deus. Onde a gente parou? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, tá. Então, é necessário que a gente saiba a anatomia. Tá bom? A anatomia. Para a gente estar sabendo utilizar a regra dos nove. Por exemplo, quando se trata de braço. No nosso nome, eu não vou falar braço, não, né? Eu vou falar membro superior. Nosso membro superior é o membro todo. Agora, do cotovelo para baixo é antebraço. Do cotovelo para cima é braço. Tá? Então, se eu colocar na prova, o paciente teve o antebraço queimado. Aí você vai botar nove por cento? Não. Você vai botar quatro e meio, né? E assim por diante, entendeu? Você tem que saber a região bonitinha. Como que é essa região, tá bom? Por exemplo, paciente teve a coxa queimada. É dezoito por cento? Não, não é dezoito por cento. É nove. O paciente teve a perna queimada. É dezoito por cento? Não, é nove. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente tenta sanar. É porque, na verdade, esse tipo de aula é legal de a gente se fazer no quadro, de se fazer em sala de aula, de eu explicar bonitinho, desenhar. Então, é muito difícil a gente falar sobre a regra dos nove quando se trata de uma aula virtual. Mas a gente vai conseguir sanar essas dúvidas, podendo fazer até mesmo uma aula de vídeo, uma videoaula ao vivo, né? A gente fazer uma aula pelo Skype e por aí em diante. Tratamento, tá? O tratamento da queimadura. O tratamento, ele tem que ter alívio da dor, promoção de oxigenação adequada, restabelecimento e manutenção do volume circulante, prevenção de deformidade e tratamento da área queimada. Método de tratamento, né? Existe o método de tratamento aberto ou método de exposição, que ele vai consistir em quê? A exposição da queimadura, para que essa queimadura, ela tenha presença de ar, para favorecer uma formação de crostas, tá bom? Uma crosta, né? Uma pele, um tecido, uma crosta, que essa crosta vai atuar como uma barreira protetora da lesão, tá bom? Esse método é apropriado para os pacientes que são internados em clínicas e especializadas de técnicas assépticas e rigorosas, tá? Essa é a primeira técnica. Tenho também o método oclusivo, tá bom? Oclusão, compressão e repouso. Método de escolha para pacientes que não têm previsão de tempo quanto à sua internação, tá bom? Em clínica especializada ou pacientes com queimaduras leves ou moderadas que não necessitam de internação, retornando ao ambulatório apenas para tocar o curativo. E tem o método OCR, tá bom? Que é fazer o quê? Fazer a limpeza das lesões, retirar os dedritos, né? Que são os resquícios, retirar aquilo ali... É retirar resquícios de qualquer tipo de tecido morto, limpar a lesão, né? Os tecidos desvitalizados e tecidos desvitalizados com soro fisiológico. É o que eu acabei de falar, né? Tecidos desvitalizados são tecidos mortos com soro fisiológico. Cobrir as lesões, mais o perímetro de 10 centímetros das lesões com uma camada de gás vasilinizada, tá bom? E duas ou três camadas de gás seca. Por que essa gás com vaselina é uma gás vasilinizada? É para essa gás não estar grudando, né? Colabando ali, grudando ali na ferida. Tá bom? Sobre a camada anterior, colocar, né? Uma boa camada espessa de algodão. Bom? Fazer um enfaixamento compressivo com a atadura de crepe. Esse método aqui é um método do ACR, né? É um método em que a queimadura vai ficar simplesmente fechada. Tá bom? Ela vai ficar fechada, com gás, gás vasilinizada, bonitinho. Se tiver alguma cobertura, alguma pomada que o enfermeiro, que o médico esteja solicitando, vai ter lá pomadinha, vai ficar ali até cicatrizar. Quais são os cuidados de enfermagem, tá? Para os pacientes que são acometidos por queimaduras? Receber o paciente em ambiente limpo, de preferência uma sala asséptica equipada para possíveis emergências. Fazer o uso de técnicas assépticas rigorosas, uso de EPIs necessários, como máscara, gorra, vental, luvas de campos esterilizados. Remover as roupas queimadas ou cortá-las, se necessário. Normalmente, a gente corta aquela roupa ali, porque aquela roupa ali, às vezes, o paciente é queimado, aquela roupa fica grudada ali, né? Na pele do paciente ficar aderida. Então, é doloroso a gente puxar. Então, a gente acaba cortando, tá bom? Depois joga um soro fisiológico a fim de fazer o descolamento daquela roupa ali. Colocar o paciente sobre o campo estéreo. É porque, assim, gente, quando você trata de queimadura, a gente tem que ter muito cuidado com infecção, né? Como eu disse, quando a gente perde essa proteção, que é a pele, a gente fica suscetível à infecção. Então, uma clínica especializada de queimadura é uma clínica onde tudo é estéreo. É uma clínica muito limpa, tudo esterilizado. Então, o cuidado tem que ser aumentado quando se trata de queimadura. Observar o ritmo, frequência e ritmo, tá bom? Então, cardíaca e respiratória, se houver a normalidade, seguir a orientação médica indicada para o caso e auxiliar nos procedimentos que podem variar desde a instalação de um catéter de oxigênio a medidas mais complexas, como a intubação endotraquial e a traqueostomia. Engraçado que teve um caso de um paciente que chegou no hospital. Bem, se eu olhava para ele, ele não estava queimado, mas ele estava no meio de um incêndio, ele estava salvando as pessoas. Ele conseguiu sair de uma fábrica e entrava e saía para salvar as pessoas. Entrava e saía, entrava e saía. E aí começou a passar mal, falta de ar, passando mal, taquicardia, taquipineia, passa mal, ele vai tomar daqui. E aí, né, quando a gente foi entubar ele para ele, para dar uma porta de oxigênio para ele, as vias aéreas dele estavam todas queimadas porque ele inspirou um ar quente, né? Então, por dentro estava tudo edemaciado, entendeu? Então, é que a epiglote, as vias aéreas, não entrava nada. Não entrava o tubo, ele não conseguia respirar porque estava tudo queimado, tudo cheio de edema e ele morreu. E assim, se eu olhava para ele, não tinha queimadura nenhuma. Então, quando se trata de queimadura, é algo muito complicado. Muito, muito complicado. Tem um paciente também, um paciente, não, uma história, né? que eu conheço de um rapaz, ele estava mexendo no carro, um negócio de mexer no carro, estava com a gasolina na mão e mexia dali para testar, testar a mão toda, não sei, mais ou menos. E aí, veio uma faísca de fogo. Nisso que essa faísca veio, ele tomou um susto com a faísca e derramou gasolina, veio para trás e derramou gasolina nele. Essa faísca pegou nessa gasolina, ele começou, né, a pegar fogo e aí, o que aconteceu? ao invés dele rolar no chão, não sei, ele começou a correr, né, bateu o vento, fogo aumentou e ele morreu porque os órgãos dele meio que cozinharam, né, o pulmão dele cozinhou, né, ele pegou fogo, ficou pegando fogo e existe esse tipo de de caso aí é complicado. Então, vamos lá. Seguir a indicação médica na aplicação de medicamentos contra a dor, geralmente em queimados, faz-se uso de sedativos potentes como endofina e adolatina, que são sedativos, né, são bem potentes porque o paciente queimado ele sente muita dor, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o centro cirúrgico, tá? O que é centro cirúrgico? É uma unidade especializada de hospital constituída por mais de uma sala cirúrgica destinada tanto para a realização de procedimentos de qualquer natureza que venham requerer intervenção cirúrgica como a recuperação pós-anestésica e pós-operatório imediato. Óbvio que nem todos os hospitais vão ter uma sala pós-anestésica, né? Aquela sala que o paciente sai da cirurgia e fica dentro daquela sala até a anestesia passar. Nem todos os hospitais têm isso, mas existe essa modalidade, tá bom? Então vamos lá, localização do centro cirúrgico. Sua localização deve ocupar uma área independente da circulação geral, ficando livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço. Devendo ser acessível, tá? Às enfermarias cirúrgicas. Então assim, não é qualquer pessoa que fica entrando no centro cirúrgico. O centro cirúrgico tem que ser um ambiente super esterilizado. Na verdade, tudo é esterilizado no centro cirúrgico. Então não é um ambiente onde qualquer profissional vai ficar deambulando a não ser que seja o enfermeiro ali do centro cirúrgico que ele administra o centro cirúrgico. As pessoas que trabalham ali é um setor que ele normalmente é mais afastado dos outros setores, por exemplo, do ambulatório onde vão ter pessoas passando ali com patologias, emergência, que vai chegar paciente com doenças infectocontagiosas, esse tipo de coisa. então a localização é uma localização independente, tá bom? Vai ficar livre de trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço, tá bom? Deveu ser acessível às enfermarias cirúrgicas. A divisão do centro cirúrgico, tá? Tem o vestiário, tá bom? Que vai incluir sanitário, chuveiro, lavatório, tá bom? Existem dois, o masculino e o feminino. Vai ter o posto de enfermagem e chefia. Inclui também a secretaria da unidade e serve para a administração e burocracia do centro cirúrgico, que são complexos e complicados. É verdade, enfermeiro do centro cirúrgico sofre porque dá uma dor de cabeça e arruma a sala e arruma a sala para fazer cirurgia e não arruma aí confusão danada. É responsável por tudo e está fora, tá amarrado. Aí tem as salas de operação, tem os lavados, sala de anestesia, raio-x, sala de estado, médico e da enfermagem, tá bom? Sala de recuperação, tem a copa, sala de estocagem de material esterilizado, medicamentos e soluções. E aqui tem o preparo do lavabo, né? São necessárias as seguintes medidas para o preparo do lavabo. Providenciar pacote estéreo das bacias, tá bom? E solução antisséptica. Providenciar escovas esterilizadas em solução ou descartável. Normalmente, essas escovinhas já, elas vêm, essas escovas esterilizadas aí, são aquelas escovinhas que a gente usa para fazer a degemação, né? É limpeza das mãos e tudo mais. E aí, ela já vem em uma solução, se eu não me engano, se eu não me engano, iodo, é iodo, ou clorexidine, tá? Ela já vem molhadinha, e são descartáveis. A gente faz a degemação e ela joga fora. Verificar se o recipiente da solução onde estão imertos as escovas está cheio, né? Nesse caso, não acontece mais isso, a escovinha já vem embebida em solução antisséptica. Aí, prepara as bacias, desempacultando-os com a técnica séptica e encaixá-las no suporte da bacia do lavabo. Lavabo é aquela piazinha, né? Onde vai estar fazendo a higienização, tá bom? A antissepsia, degemação, no caso. Colocar a solução nas duas bacias, álcool iodado a 10% em uma bacia e álcool puro na outra. Prepara da sala cirúrgica, aí que é o enfermeiro que prepara, tá? Para que a sala cirúrgica tenha boas condições é necessário providenciar todo o material necessário para a cirurgia, caixa de ferro, compressa, gases, sonda, sonda de aspiração, eletrodos para o monitor, se necessário no caso, né? Cubas rim, cubas redondas, campos estérios, oleados, fios anestésicos, agulha, seringa, bandeja, cor, sapatilha, cobertor, entre outros. Montar a mesa de maio, mesa de maio, é aquela mesinha que fica as instrumentações cirúrgicas, tá bom? Montar a mesa séptica, preparar o misturo elétrico, verificando o pedal, conector e placa e testando sempre. Testar o aspirador, conectando a sonda de aspiração, conectar o oxigênio, o carrinho de anestesia, e testar, testar tudo. É muita coisa para fazer. É muita, muita coisa. Aqui tem a técnica de escovação, tá bom? Essa técnica aqui também é uma coisa que a gente precisava fazer no curso, é uma coisa que a gente precisava mostrar para vocês, porque é muito difícil explicar para vocês como que é a técnica correta de escovação, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho sobre essa técnica, tá? A técnica de escovação é uma técnica que é necessário ser feita para a gente tirar aquela flora residente, aquela flora microbiana ali dos micro-organismos que tem na nossa mão, por exemplo. O cirurgião vai operar uma pessoa, então ele tem que estar com a mão bem limpinha para ele não infectar aquela pessoa ou algum instrumento. Então, o primeiro passo é abrir a torneira, molhar as mãos, o antebraço e o cotovelo. Qual o segundo passo? Aplicar antisséptico, tá? E espalhar nas mãos, no antebraço e no cotovelo. Depois, limpar sob as unhas com... Tá escrito o que aqui? Não sei o que tá escrito aqui, mas a gente tem que limpar, tá? As unhas com aquela escovinha que veio embebida em solução, naquela soluçãozinha ali antisséptica, tá bom? Friccionar as mãos, tá bom? Espaços interdigitais aqui entre os dedos, tá? O antebraço e no mínimo de 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima do cotovelo, tá? Aí depois a gente vai enxaguar a mão, dessa forma que vocês estão podendo observar aí no vídeo, né? Começando das pontas do dedo, não pode sacudir a mão, é só enxaguar a mão, deixando a água cair, enxagua bem, depois fecha, se tiver, né? É... Se tiver... É porque assim, no centro cirúrgico, as torneiras são diferentes, elas param sozinhas, pra gente não precisar encostar nela, pra ela... Pra gente não precisar encostar... Perdão, gente. Pra gente não precisar encostar nas torneiras, pra não infectar a mão. Então, só que em alguns lugares não tem. Normalmente a gente vai lá e fecha com o cotovelo, tá? Aí depois tem que enxugar as mãos, senão não pode esfregar, tem que só bater, enxugando a mão assim, batendo, né? A toalha, o papel higiênico, papel toalha, seja lá o que tiver. Normalmente não tem, tem que ser papel higiênico mesmo. Técnica de vestidura de capote. É simples, né? Normalmente, é... Alguém veste o capote no... Alguém veste o capote um no outro, tá bom? A gente só levanta as mãos, a pessoa vai lá, bota o capotezinho bonitinho, veste, não tem mistério nenhum. É bem como vocês estão vendo aí na imagem mesmo. Agora, técnica de calçamento de luva é uma coisa que eu vou ter que... Vou enviar um vídeo pra vocês, porque não tem como explicar também essa técnica virtualmente, entendeu? A não ser que eu faça um vídeo com uma luva cirúrgica, mas eu não tenho aqui. Então, eu vou estar enviando um vídeo pra vocês sobre o calçamento de luva, sobre a técnica de escovação, tudo bonitinho. Técnica do capote, tá? E aqui, a sala de cirurgia, tá bom? A sala de cirurgia, a forma, as salas podem ser retangulares, quadradas ou circulares. As características das paredes, o revestimento das paredes tem que ser de material resistente, lavável e de cor neutra, tá? Os cantos das paredes com o piso do teto, com a parede da parede com o outro, devem ser arredondados, né? Então, assim, no cantinho das paredes, o piso tem que ser arredondado pra facilitar a limpeza, senão, né, se for guardadinho, igual na nossa casa, vai acumular poeira, vai acumular coisa indesejável ali. E o ambiente cirúrgico é um ambiente que não pode ter micro-organismos, tá bom? Característica do piso, deve ser de material de fácil limpeza. As características das portas, devem ser amplas, com os cantos protegidos por ácidos, inoxidáveis e das janelas, elas devem ser localizadas de modo a espalhar luminosidade em todo o ambiente. Hoje em dia, se você for num centro cirúrgico moderno, contemporâneo, você vai ver que tudo é pendurado, não tem nada no chão, tudo é pendurado, monitor, mesinha, tudo no alto, é bacana. Equipamentos fixos, armário, armário embutido, balcão, negatoscópio, foco central, ar-condicionado. Equipamentos móveis, mesa de cirurgia, mesa auxiliar, mesa para instrumentação, suporte de bacia, suporte de soro, banco giratório, balde para lixo, ramper, foco auxiliar, escadinha, aspirador portátil, bisturinho elétrico, espigmo e esfigmo, material utilizado na sala de cirurgia, pacote de avental, simples ou duplo, impermeável, compressas grandes ou pequenas, cubarrim, bacias, sondas e drenos, luvas, caixa de instrumento, anestésicos, cabo de bisturi elétrico, equipos de soro, seringa, agulha e materiais específicos para cada cirurgia, impressos e medicamentos. E os membros da equipe que vão compor a equipe cirúrgica? Cirurgião, assistente, assistente e instrumentador, que pode ser um enfermeiro, um médico ou um técnico de enfermagem. O instrumentador normalmente ele é o técnico de enfermagem, tá? O instrumentador é o integrante da equipe que se responsabiliza pelo preparo da mesa, fornece os instrumentais para o cirurgião e o assistente mantém a mesa em ordem e deve estar atento para que não falte nenhum material e a sua competência prevê o material. Isso quer dizer o seguinte, gente, vocês já viram naqueles casos daqueles pacientes que foram submetidos a cirurgias e o médico esqueceu gases, esqueceu alguma coisa dentro, né? Por exemplo, cesariana. O médico fez uma cesariana e esqueceu uma gase dentro da paciente. Então, nesse caso aí o assistente ele tem o seguinte trabalho, por exemplo, se ele dá cinco compressas para o médico, o médico tem que devolver cinco compressas para ele e se estiver faltando ele vai cobrar o médico. Para que não tenha aquele, que não ocorra aquele risco de estar deixando alguma coisa dentro do paciente, o paciente evoluir por uma infecção, evoluir por uma cep, uma cepcemia e morrer. Então, é assim que funciona. Eu vou estar enviando os vídeos para vocês, que são vídeos complementares para vocês estarem assistindo como funciona aquela técnica bonitinha de lavagem das mãos, de escovação, de calçamento, de luz. Tá bom? Que vai estar complementando a aula aqui. Um beijo grande no coração de vocês. A gente vai estar encerrando nossa matéria aqui. Acho que hoje é a nossa última aula. E semana que vem eu creio e se eu vou confirmar com vocês, se for a nossa quarta aula semana que vem tem prova. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.